E já botei Cláudio Cruz para ser esse olho, esse olhar de torcedor. Nós pretendemos fazer uma zona mista para que o sócio raiz possa estar presente nos jogos, uma zona específica, melhor falando, e com isso resgatar o torcedor raiz. Esses preços que muitas vezes são abusivos, não podemos tratar o torcedor, não podemos tratar o torcedor como objeto, como uma Coca-Cola. O torcedor é a razão do Flamengo. Se o Flamengo é forte, se o Flamengo é o que é, é porque tem a nação. A nação bota em pé o Flamengo e nós vamos valorizar a nação, porque eu entendo o que é isso. Nesse projeto que eu idealizei e vivo ele há mais de 10 anos, que são as embaixadas e consuladas do Flamengo, nós resgatamos a essência da torcida, é uma torcida que vibra. A gente faz um maracanã em cada estado, em cada cidade. Isso foi um legado que eu deixo para o Flamengo. Espero que não mexam nesse legado, porque é mexer na alma do torcedor. Já fizeram muito contra as embaixadas e consuladas. Agora está na hora de a gente fazer ainda mais, elevar esse projeto a uma potência maior. E comigo que tenho essa essência de saber o que o torcedor precisa, e não é ser tratado de forma comercial. Isso é um absurdo para a nação rubro-negra. Cada consulado, cada embaixada, reproduz no seu estado o Flamengo. E nós vamos valorizar isso também. Como vamos entrar nas torcidas para incentivar, para nos comunicarmos, para ter um elo Flamengo e nação. Isso, Cláudio Cruz vai estar comigo nesse projeto. E não posso deixar de falar sobre a performance no futebol. Porque isso é que dá alegria à nossa nação. Também nos outros esportes, como um todo. Então, acabei de falar de ferramentas, como eu vou voltar com a Exos, que é para prevenção de contusão. E hoje não renovaram o contrato. E várias outras ferramentas nós vamos implementar, mas com padrão de jogo. Eu quero um padrão de jogo do sub-9 até os profissionais. A gente tem que jogar da mesma maneira. E os técnicos têm que ter conferências semanais. Porque o técnico tem que entender que a base, a base, Flamengo, craque, faz em casa. E nós vamos resgatar esse slogan, essa produção de geração vitoriosa e reter o máximo de tempo possível como jogador do Flamengo. Hoje, a gente produz o craque. O craque está dando alegrias em outras agremiações, em outros clubes. Vamos ter uma valorização do craque, um olhar de lupa para a nossa base. E também em todos os esportes. Vamos fazer captação em todos os esportes, inclusive no futebol. Tem um plano para isso. Falando em base, eu vou passar já para o Coringa fazer a pergunta, mas me remeteu a uma pergunta aqui que eu acho que é uma curiosidade que toda a nação tem. E aproveitar que o senhor é da área jurídica também há muitos anos, um advogado renomado. Os garotos do Ninho. Na realidade, o senhor assumindo a presidência do Flamengo, tem algum projeto para se fazer justiça? Como você viu esse caso? Pela ótica jurídica também, mas você estava lá dentro o tempo inteiro também. Como fazer para... Isso aí é uma coisa que nunca será apagada, né, Maurício? Qual o planejamento para tentar aliviar ao máximo e fazer justiça, vamos fazer assim, com essa questão dos garotos do Ninho? Isso foi uma coisa muito grave, né, na história do Flamengo. Foi acidente, mas... Eu acho que o tratamento tinha que ser diferente. Tinha que ser acolhedor. Tinha que buscar a família. O Flamengo hoje está brigando contra uma família e tem um valor já estipulado em primeira instância que houve o recurso do Flamengo. Por que isso? Eu sou favorável de levar o deliberativo do clube à condição de a gente igualar. Eles não abriram a parte de indenização. Eu quero entender e fazer justiça também às famílias, porque é o mínimo que a gente pode fazer a justiça financeira, porque a outra... Graças a Deus eu não perdi um filho, mas eu imagino o que é perder, né, o que é a perda de um filho. E, na verdade, cada garoto do Ninho que nos deixou é um filho nosso. A gente tem que reproduzir na nossa cabeça que podia ser um filho nosso. Então o Flamengo tem que pertencer e ser pertencido. As famílias vão ser abraçadas por nós. E vamos mostrar uma outra imagem. O Flamengo hoje se distanciou. da torcida. O Flamengo se distanciou das famílias do Ninho. O Flamengo se distanciou dos outros clubes. Eu quero resgatar isso. Eu quero voltar a olhar para um familiar do Ninho com orgulho de dizer o Flamengo está olhando por você. Isso nós vamos fazer. Maurício, pela ótica jurídica, tem que haver um culpado? Alguém precisa pagar por essa questão desse incêndio no Ninho? Ou foi um mero acidente? Bom, evidentemente, isso está sendo analisado. Isso vai ser julgado. E, no meu entender, é uma parte muito sensível. Porque eu estava lá dentro também. Então, como dirigente, me sinto culpado também. Mas existe a diferença de idolo. E não vejo condição de ser um crime doloso. Mas existe a culpa também. Então, isso está sendo investigado. Eu sei que isso sofre muito na figura de um companheiro meu que ele era presidente e eu era vice-presidente. E ele está lá sendo questionado e mostrando sem medo a verdade do que aconteceu. E tem o meu total apoio. Inclusive, hoje, eu me coloquei à disposição dele. Se quiser, como testemunha, para o que ele queira. Mas é muito triste ver o Flamengo passar por esse constrangimento e não abraçar a família. Isso nós vamos abraçar. É um assunto assim que me toca muito, me dói muito. Mas a gente tem que enfrentar todos os assuntos. E eu vou enfrentar com acolhimento. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com.